Em Kiev, na mesma rua onde ocorreram os mais violentos confrontos entre manifestantes e a polícia antimutim, vêem-se agora grupos de jovens envergando uniformes de militares. São voluntários que se alistaram na Guarda Nacional estabelecida pelo Parlamento Ucraniano. Alguns familiares apoiam-me, mas outros opõem-se vivamente ao meu alistamento voluntário. A minha mãe não queria que me alistasse, mas estou preocupado com o futuro do meu irmão e irmã mais novos. A maioria dos voluntários têm entre 20 e 25 anos e alguns não têm qualquer experiência militar. Em autocarros, são levados até um campo de treino situado a 15 quilómetros dali. As mulheres não são diferentes, pois não. Valentina é uma das duas mulheres entre as centenas de voluntários que chegaram ao acordo de lamento onde vão ser treinados. Ficarão instalados em tendas e serão submetidos a rigorosos exames médicos antes do início da recruta. Os voluntários passarão duas semanas nestas instalações. Depois, se a situação na Ucrânia for calma, serão registrados como forças de reserva. Mas se houver movimentações militares, serão enviados para as zonas de conflito. Marília Corenho, Euronews, Kiv.